Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos para mais um vídeo do meu canal. Bom gente, hoje estamos aqui no Murder Mystery, porque hoje eu vou fazer aqui um desafio, gente, que é... Cada vez que eu morrer, eu vou estar mostrando aqui para vocês uma foto minha de quando eu era pequena, né, porque... Sei lá, gente, deu vontade de fazer esse desafio aqui. Então, já vão deixando o like de vocês, meu Deus, a Murder matou até xerife já. Já vão deixando o like de vocês, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, gente. Me sigam nas redes sociais também, gente, que estão aqui embaixo na descrição. Ah, gente, já morri. Ah, mentira, eu ia tentar pegar a arma, poxa. Mas assim, gente, como eu acabei de morrer, né, já vai estar passando uma fotinha minha aí de quando eu era pequena. Nessa foto que eu mostrei, né, que eu estou vestida de princesa, é que era o meu aniversário de 4 anos, gente. Eu estava fazendo 4 anos nesse dia, hein. Então, é isso, gente. É... É, então, bora lá para a próxima partida. Bom, pessoal, começou aqui, veio no mesmo mapa. E eu sou Murder, epa! Gostei, hein, eu vou lacrar, vou pisar em todo mundo. Isso daqui vai ser uma humilhação total, vocês vão ver. Ó, menina, você é uma alva minha, tá? Mas, ó, vou matar aqui a inscrita, tadinho da inscrita. Mas tem alguém aqui embaixo, eu acho, né, não sei. Ai, gente, que isso? Tem, olha, viu? Eu tinha visto no início da partida. Ó, tem um menininho ali. Tem um monte de gente aí no mapa. Eu não sei o que eu fiz. Ó, vamos... Ai, meu Deus. Vou matar aqui. Eu não sei porque eu estou em primeira pessoa também, né? Um pouco de burriça, ó. Vou matar aqui minha alva, né, porque assim, ela me matou. E aqui é karma, entendeu? É karma purinho. Eu vou matar aquele menino que está parado. Ah, ele não vai matar. Só porque eu falei também, né, gente? Ah, pelo amor de... Nossa, fui do lado dele. Eita, inscrita aqui também, gente. Eita, tem outro inscrita. Gente, a menina... O quê? Tá, matei ela. Tem outra... Tem outra mulher ali que não para de pular, gente. Misericórdia. É uma pulga. Isso daqui não é uma mula, não. É uma pulga. Tá, vamos ver. Ó, eita, o xerife. Tem ninguém para cá, ninguém para... Opa. Gente, e o chat da pessoa lá do... Gente, vocês viram, né? Um monte de hashtag. Tá, enfim. Olha. O xerife estava por aqui, hein? Ó, não quero morrer. Ó, tem aquele menino ali que ali é muito... Meu Deus, o xerife... Gente, eu ia morrer ali. Por falta de atenção. Falte. Falta de atenção. Entendeu? Ó, ele tá ali. Vou passar aqui, ó. Ai, ai, ai. Que não vai dar tempo de ele me atirar. Ah, não. Ah, mentira. Ah, gente. Mentira que ele me matou. Ô, gente. Gente, eu achava que não ia dar tempo dele atirar. Ai, que palhaçada, gente. Essas pessoas tudo pró, cara. Pelo menos não tem ninguém da grota que me matou. Mas então... É, vai tá passando aqui novamente isso e... Outra foto minha, né? E bom, gente. Nessa foto eu tava com uns bichos lá do Madagascar. Lá no Beto Carreiro. E é isso. Bora lá pra próxima partida. Que isso aqui tá sendo uma humilhação. Entendeu? Reversa. Que eu só morro. Olha, gente. A inscrita tá dando um presente. Então, muito obrigada. E também um big beijão pra todos os inscritos que estão aqui, né? Porém, eu sou inocente aqui, né? E eu vou manter, assim, distância de todo mundo. Porque, assim, isso daí tá sendo muito humilhante pra mim. Entendeu? Estão tendo aqui ex-culachos contra... Eita, xerife ali. A pessoa sem roupa. Careca. Aquela lá é a Murder, eu acho. Ela vai matar xerife. Ih... Eita, gente. Ó, eu mato essa menina aqui. Eu continuo achando que... Ah lá. Ela mesma, gente. Eu estava certa. E ainda é camper. Ah, eu não peguei arma. Mentira. Não acredito. Agora eu pego. Ah, gente, não. Eu odeio campers, tá? Hashtag Falei e Tô Leve. Os campers são muito chatos. Ainda morreu. Toma. Ninguém mandou ser camper, garota. A inscrita lacrou em você. Mas, então, né? Estava sendo em outra foto. Que misericruza. Eu quero parar de morrer. Quero viver, gente. Que isso? Que agressão, cara. Começou aqui. E... Eba, essa xerife. Agora é que vai ter o lacre. Agora é que eu vou pisar no Murder. Entendeu? Vou meter um tiraço na fuça. Eu não quero saber de mais nada. Então, eu tô com muito medo de morrer. Então, que eu não seja o primeiro alvo. Se não, eu juro que eu vou chorar nesse vídeo. Então, ó. Eu vou ficar meio assim, mais ou menos. Entendeu? Meio fugindo das pessoas. Sabe? Ó. Ah lá. Aquele é o Murder. Aquele é o Murder. Eu vou lacrar nele. Ó, ó, ó. Vem, menino. Vem, menino. Gente. Ó. Aê. Nossa. Veio. Finalmente. Ele entrou dentro do duto. Ele deve estar dando a volta. Ah lá. Ele tá ali. Esse moço é uma porta. Ah, mentira. Ah, gente. Que saco. Murder se escondendo, mano. Nunca vi isso. Murder ficar regando eu, hein. Palhaçada. Odiei. Hashtag falei. Tô leve. Hashtag me joguei. Hashtag. Eita. Hashtag. Então, eu tô passando aí outra foto. Tô dando aqui muitas fotos de graça, entendeu? Porque assim. Esse jogo tá me irritando. Eu tô ficando muito irritada com esse jogo, entendeu? Essas pessoas assim que tão me irritando com esse jogo. Porque assim, gente. Ah, que palhaçada, mano. O Murder fica se escondendo logo quando eu sou xerife. Aí, ele ainda me mata. Entendeu? Ah, odiei. Então, gente. Começou aqui a partida. E eu sou inocente. Eita. Eu esbarrei na menina ali. Ela chegou a virar, gente. Vocês viram, né? Mas eu gosto muito desse mapa. E... Eita. Olha lá, gente. Olha lá o lacre acontecendo. A matança acontecendo. A humilhação. Então. Ó. Ela vai vir por aí. A Murder é a Cowgirl, gente. Eita. Olha lá. Eita. Gente. Ela quer assassinar. Ela tá... Ela tá se afiada, hein? Ó. Eu acho que ela já matou o xerife. Não sei. Não tenho certeza. Não tô achando arma aqui em lugar nenhum. Não sei. Né? Ó. Cadê ela, gente? Eu tô com muito medo dela aparecer na minha força do nada. E eu morri novamente. Porque todos os partidos desse vídeo, eu estou morrendo. Estão tendo humilhações aqui. Quem é o xerife? Ela tá atrás de mim. Ela tá atrás de mim. O olé da gata. Gente. Cadê esse xerife, mano? Cadê essa muito xerife? Ih. Ela me matou. Gente. Eu não sei da onde que eu vou arranjar tanta foto assim, cara. Mas eu tô muito triste que toda partida desse vídeo eu tô morrendo. Tô muito noob. Ai, gente. Sério. Tô muito triste, tá? Assim, nossa. Tô triste, hein? Tô bem triste, tá? Tô, assim, no auge da tristeza. Entendeu? Mas, então, pessoal. Foi esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Um big beijão pra todos os inscritos que estão aqui no servidor junto comigo. Mas, então, é isso. Um big beijão pra vocês. E tchau, tchau.